Previsões de dezembro de 2023, por Juscelino Luz Não são predestinações, portanto, não se assuste, ao contrário, previna-se. Águas de Lindóia, 12 de outubro de 2023 1. Novo governo argentino, estará investindo e começará a suprir efeito no combate de problemas econômicos que foram enfrentados em governos anteriores. 2. Um forte terremoto poderá atingir Taiwan, próximo a Taipei podendo causar vítimas e danos, ventos fortes e incêndio em ponto comercial. 3. Manifestações na Itália podem causar conflitos. Também chuvas fortes causam transtornos e enchentes em algumas regiões. 4. Político com sério problema de saúde e risco de vida. Grandes problemas econômicos afetam a população no Brasil, não param os aumentos. 5. Tempestades atingem Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, áreas serranas e parte central. 6. São Paulo, com enchentes e vendavais em alguns locais do interior. 6. Uma colisão de ônibus com caminhão poderá vitimar muitas pessoas na BR-116 entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Brasil. 7. Uma colisão de trem na China poderá vitimar pelo menos 100 pessoas. Se atrasar ou adiantar o horário de partida ou de chegada o horário poderá salvar vidas. 8. No Canadá, queda de avião. Pode causar pânico e possíveis mortes. 9. Plano de atentado poderá vitimar pessoas na Inglaterra, próximo ao aeroporto de Londres. Ressaca atinge áreas importantes no Reino Unido. 10. Atentado na França pode vitimar pelo menos 16 pessoas em uma das cidades turísticas. 11. Nevasca forte atinge os Estados Unidos e Canadá, causando danos e possíveis mortes. Em algumas áreas incêndio florestal pode evacuar diversas áreas. Possível atentado pode fazer centenas e até milhares de vítimas. 12. Forte nevasca atinge o Japão, causando problemas nos aeroportos e em algumas regiões as fortes chuvas causam enchentes e destruição. Forte terremoto atinge o país. Influenza surge forte no país. 13. Terremoto poderá causar danos e vítimas no Peru. 14. Forte terremoto atinge a Indonésia, podendo causar vítimas. 15. Chuvas fortes, inundações e erupção vulcânica. 15. No Havaí, sinais de vulcão e possível terremoto causam pânico. 16. No Haiti problemas com chuvas. Em algumas partes manifestações fazem vítimas. 17. Forte terremoto no Rio Salvador, pode fazer vítimas no país. 18. Atentado na Espanha causa mortes de pelo menos 5 pessoas. Economia com grande problema. 19. No Paquistão, atentado a bomba pode vitimar muitas pessoas inocentes. 20. Deslizamento na Áustria pode vitimar muitas pessoas. Chuvas fortes em algumas localidades nevasca pode ocasionar acidentes fatais. 21. Na África do Sul, chuvas fortes atingem o país. Um atentando fazem vítimas e um crime causa comoção entre habitantes na capital. 22. Forte nevasca atinge a China. Também pelo menos dois fortes terremotos atingem regiões próximas a Sichuan. Crise imobiliária pode gerar calote por parte de algumas empresas, colocando em risco investimentos. 23. Tailândia. E Vietnã seca severa atinge o país, prejudicando as plantações, no final do ano. Portanto, haveremos de ter precipitações com chuvas fortes. Venda vás e destruição. 24. Tempo ruim. Tempestades e ressacas podem atingir Cuba, Honduras, Jamaica, Porto Rico, República Dominicana. 25. Grandes tempestades atingem Guiana Francesa, Guiana Inglesa, Suriname e Trindade e Tobago, com destruição e mortes. 26. Possibilidade de acidente de trem na Alemanha com vítimas. 29. Enchentes, desabamentos. Venda vás na Colômbia e Bolívia podendo vitimar muitas pessoas inocentes. 30. Mais de 50 pessoas desaparecidas em travessia para Estados Unidos, no México. 31. Enchentes e tempestades atingem Nova Zelândia e Austrália. São muitos desabrigados e mortes. Possível terremoto. 32. Ataques em séries em todas localidades do mundo, Alemanha, Estados Unidos, Holanda, Bélgica, Suíça, Rússia e Israel. 33. Vitória. No Canadá poderá ter que enfrentar uma das piores chuvas, enchentes e tempestades. 34. Tempestades com ventania e enchentes podem atingir a Inglaterra. 35. Terremoto forte atinge Grécia. Em algumas regiões são castigadas pelas enchentes e chuvas severas. 36. Nevasca na Bulgária. Sérvia vai causar danos em algumas localidades e um possível terremoto. Fortes chuvas em algumas localidades. 37. Forte terremoto atinge Fiji e em algumas regiões réplicas vão causar danos. 38. Ciclone aproxima-se do Caribe podendo causar danos em algumas regiões. Honduras, México, República Dominicana, Belize e assim por diante. 39. Um ataque poderá causar muitas vítimas nos Estados Unidos. Economia ruim e aumento nos juros e preços. 40. Forte terremoto nas proximidades do Monte Fuji. Possibilidade de acidente em outra região do Japão. Forte nevasca. 41. Ataque e explosão deixarão mais de 50 vítimas na Turquia. Bombo em prédio. 42. Uma grande explosão no Zimbábue, África. Pode causar mortes e muitas vítimas. 43. Islândia com nevasca. Tempestades. Podendo ocasionar problemas nos aeroportos e nas rodovias. E possibilidade de erupção vulcânica. 44. Fortes chuvas. Vendavais. Ressacas. Podem atingir a Argentina. Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai. 45. Venezuela. Novas manifestações contra a presidente. Problemas no país e também enchentes. Tempestades afetam várias regiões. 46. Desaparecimento de navio próximo à Noruega pode vitimar mais de 12 pessoas. 47. Nevasca pode atingir Polônia podendo causar danos e vítimas. 48. Forte tempestade de neve poderá vitimar muitas pessoas na Hungria, Eslováquia, Romênia e em algumas partes da Croácia. 49. Ataque terrorista na Rússia pode vitimar muitas pessoas. E também um forte terremoto atinge o país, causando danos e mortes. 50. Ataque poderá vitimar pessoas inocentes na Suécia e Dinamarca. 51. Enchentes e mortes no Sri Lanka podendo causar muitas vítimas. 52. Em Laos conflitos pode causar destruição e mortes. Também enchentes poderá vitimar muitas pessoas. 53. Chuvas. Fortes podem atingir Mato Grosso do Sul e outras regiões no Pará. Amazonas e Tocantins emote com piscando e triste. 54. Um barco de pesca poderá afundar na costa oeste do país e vitimar mais de 12 pessoas na Itália. 55. Manifestações vão espalhar contra deputados, senadores. E nem o STF e STA vão escapar das... Alerta geral. Habitantes de áreas litorâneas do mundo inteiro estão observando um aumento do nível do mar mais extremo do que o normal. Por que estão concentrados em áreas onde as terras estão afundando mais rapidamente? Segundo visões de Juscelino Luz, desde 1970, vem falando sobre esse sério problema. O nível dos mares está subindo no mundo inteiro, à medida em que camadas de gelo da terra derretem e águas mornas estão mais presentes nos oceanos. Mas a nível local, a subsidência, ou afundamento do solo, pode agravar muito o problema. Cidades como Nova Orleans, Miami, Nova Iorque nos Estados Unidos, Tóquio no Japão, e Jakarta estão vivenciando um aumento rápido do nível do mar em suas costas, a terra está afundando à medida em que a água está subindo. O afundamento do solo faz com que os habitantes de áreas litorâneas do mundo inteiro estejam desproporcionalmente vulneráveis ao aumento do nível do mar, que é de 3 a 4 vezes maior do que a média global. Não estamos apenas falando de uma previsão. Isso já está acontecendo cientificamente, tal como foi previsto por Juscelino Luz. O lado bom é, grande parte do problema do afundamento do solo é causado por atividades humanas, como extração de água subterrânea, minerais, exploração do solo, então as próprias cidades litorâneas podem tomar atitudes para resolver a situação. De problema local para problema global Alguns dos fatores que contribuem para a diminuição, ou aumento, das áreas litorâneas da terra estão além do controle humano. Partes do planeta Terra ainda estão se adaptando ao desaparecimento das geleiras que as cobriram durante a última era glacial, surgindo em alguns lugares e afundando em outros. Nos deltas dos rios presentes em áreas litorâneas, o solo vai diminuindo lentamente à medida que novos sedimentos se depositam. Antes, até 2033 poderemos ter temperaturas de até 63 graus Celsius. Mas além desses processos naturais, diversas atividades humanas podem contribuir para o afundamento do solo, extração de água subterrânea, exploração de petróleo e gás, minerais, extração de areia e construção de barreiras em rios para prevenir inundações. Evitar a inundação de rios, que à primeira vista soa como algo positivo, também impede que ele espalhe os sedimentos que aos poucos reconstroem o solo. Em lugares onde há maior concentração de população, essas atividades, em especial a extração de água subterrânea, minerais, fazem com que o espaço de terra diminua mais rapidamente do que aconteceria por meio de processos geológicos naturais, ao longo do século XX, regiões de Jakarta, Nova Orleans, Xangai e Bangkok afundaram cerca de 2 a 3 metros. Com certeza que haveremos de ter problemas, mesmo sendo otimista. E no sul do Brasil, uma das áreas, como já alertado, as atividades vão aumentar drasticamente, ciclones mais fortes, avanço do mar, calor excessivo, tempestade de neve, vai ser mais frequente, trazendo destruição. Autoridades precisam estar em alerta com a população para poder minimizar os grandes desafios de um futuro próximo, alerta ao visionário. Pensamentos positivos, sem atitudes e ações positivas. Autoridades precisam estar em alerta. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto